Ah, não me come, não me come, não me come, não me come, não! Bom, peraí, começando aqui mais um vídeo de Arquifeador e nesse episódio domaremos um Deinossucos, hein? Nesse episódio domaremos um Deinossucos, inusitado Deinossucos, hein? Por que domaremos um Deinossucos? Como vocês viram, eu tô focado em dinos aquáticos, né? Tentando domar lá o Helicoprion. Ainda não domei ele, quero muito domar, já. Porém, eu preciso de um bicho de puro dano, cara. E por enquanto, o Chipactinus, o Megalodon, não chega nem perto do dano que um Deinossucos poderia dar. Pode dar, né? Então, vamos domar esse Deinossucos pra quando eu for pra água, eu evaporar rapidão, cara. Com aquela super mordida, né? Os bichos que me atrapalharem. Ah lá, não temem. Por isso que eu preciso de um Deinossucos, cara. Essa é a lógica. Nesse episódio domaremos um, simplesmente. Para domar o Deinossucos, eu já mostrei na minha série de Lost Island. É bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. E vamos lá. Vou pegar aqui o Alucard e vamos no lugar que a gente viu bastante Deinossucos aqui, perto da base. É bem do lado da base, cara. Aqui, pela lógica, é para ter um ou dois ou três. Por aqui, velho. Nesses laguinhos aqui, ó. Da cachoeira. Ah, eu também não tô colocando mais os bichos aqui na água, porque spawn de piranha. E eu não quero que meus bichos morram aqui do nada, cara. Do nada, simplesmente do nada. Não quero que eles morram. Ok, mas por aqui, ó. Pra ter deinossucos. Eu não sei se é muito raro, mas... Eu já vi, sabe? Eu já vi. Eu não tava procurando. Então, talvez não seja tão raro assim, mas pode ser muito raro. Eu tenho dado sorte, né? Tem muita chance. Ok, eu queria muito ver o que tem nesse drop, cara. Aí, um já era. Um Deinônico já era. Deinônico. Sai daqui. Outro já era. Boa. Deixa eu ver aqui rapidão. Nossa, velho. Olha só. Caraca, que pena que eu não posso usar, né? Porque é coisa tech. E coisa tech precisa do... Sai do de errado. Deixa eu ver. Ah, isso mesmo. Eu preciso do engrama, né? Pra poder usar. Ufa, eu tô com fome agora, velho. É, eu preciso de carne pra caramba. Eu dou uma SD no sucos. Vou pegar ali umas carnes. Olha bem aqui, ó. Opa. Não é o SD no sucos ali? Ó, tem uma aqui. Nossa, ela veio 15, né? Caraca. Esse aqui é um dos spawns, né? Eu vou matar esse aqui. Aparecer outro. Não, 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 não. Cara, essa mordida aí não é do bem, não, hein? Morda. Morda. Não. Aí, beleza. Nossa. Caraca. Ele me jogou longe agora, hein? Essa mordida aí é bizarra, velho. É bizarra demais. Bizarra demais mesmo, hein? Pus, ele aumentou. Ele armou o bicho ali. Tá. Eu vou jogar essas coisas fora. Nossa, cara. De careta não, velho. Aí. Caraca, mas a gente não é level baixo. É level 15, cara. Eu tô sofrendo assim, velho. Isso é muito bizarro. É muito forte, cara. Um Devon Sucs. É bizarro mesmo. Por isso que precisamos de um, cara. Ó, um Strider. Tá, como se você spawnar Strider aqui no mapa. É, eu acho que o Snow colocou, hein? Spawn Strider aqui. Vai ser muito da hora, cara. A gente tem aleatoriamente e domar um Strider. Não sei como. Porque a gente vai domar aqui nesse mapa, né? Mas vamos tentar. Precisa dos itens lá, né? Eu esqueci o nome até. Meu Deus, cara. É um morcegão aí, ó. Aí. Ah, eu tô com fome, velho. Como é essa carne? Carne cura mesmo. Ok, foi o seguinte. Eu acho que lá naquele pântano da ilha tem o Devon Sucs. Ó, impressão minha. Ó, agora tem um bicho lá do lado da ilha, cara. No mapinha. Eu não sei se tinha antes. Talvez tenha, só que eu não percebi. Mas tem um bicho lá, cara. Muito interessante, velho. Vamos chegar lá? Vai demorar um milhão de anos, né? Pra chegar lá. Com o morcegão aqui. Mas ele eu acho que é o mais forte de dano, né? Que a gente tem por enquanto. Vai ser ele mesmo, hein? Então bora lá, bora lá. Vai demorar muito. Tá aí, tem um Raptor All aqui. Cara. O negócio tá ali. Eu vou pegar outro dinossauro. Eu vou pegar um grifo que é mais rápido, acho que. Ok, velho. Estou aqui. Vamos ver se tem algum Denosucos aqui. A gente já doma ele. Fechou. A gente já sai testando também. Não é tão difícil fazer a estrada dele. O timing dele é bem fácil também. Vocês vão ver aqui nesse vídeo. Cara, eu não tô encontrando. Opa, opa. Ah, não é, velho. Cucu de Imperador. Palio, Espino. Espino é da hora também. Só que, infelizmente, não é tão rápido nada que nem um Denosucos. Tem Espino lá também. Espino ali também. Cara, cheio de Espino, né, velho? É bizarro. Tem muito Espino nessa região. Claro, é um Pântano, mas... Tem muito Espino. Ah, a primeira cobra que eu acho que não Pântano aí. Velho, será que não tem Denosucos aqui, velho? Não pode ser, cara. Um track desmaiado? Caraca, um track... Um track morto, velho. É do mapa, cara. Deve dar carne podre quando eu farmar ele. Certeza. Certeza absoluta. Ok, infelizmente, eu não encontrei nenhum Denosucos aqui, velho. Que raiva. Tinha que ter, né, cara? Um Pântano. Tinha que ter muito spawn Denosucos aqui. Não, mas vamos em outra região, cara. Vamos em outra região. Eu tô pensando agora onde que pode spawnar um Denosucos. Porque eu não tô lembrando. Não tô lembrando mesmo onde que pode spawnar Denosucos. Será que... Será que outros reinos spawnam, velho? Eu tô pensando nisso agora, mas... Não sei não. Não sei não. Vamos continuar. Opa. Ah, acabou a estermina. Caraca. Mas será que outros reinos spawnam? Tem chance, cara. Aqui, nesse reino, no reino padrão, né? Eu não sei onde que pode achar. Ah, me lembrei, me lembrei. Eu acho que no... Onde que a gente domou as... As... Fiel do Ark, né? Eu não sei se é assim que se fala. Fiel do Hulk. É lá nesse meio ali. Acho que tem, cara. Entre as montanhas aqui em cima. Esse palha tem. Porque ali encontrei umas duas ou três vezes, cara. Enquanto eu tava domando as Mihawk. Ou... Fiel do Hulk, né? É. Fiel do Hulk. Desarro o nome, cara. Mas é... Cara, quanto bicho que vem. Mas... Acho que tem ali em cima, cara. Acho que tem lá no meio. Vamos tentar ir lá. Vamos ver se a gente encontra lá. Vai ser da hora, cara. O problema é que o grifo aqui tá acabando a esterminando direto, né, velho? Opa, esse aqui é um Teresino Palio? Um Stride aqui também. Palio Ar... Palio Trike. É, velho. Estermina... Ah, vamos lá. Vamos subir aqui, né? Subir aqui e a gente vai só no rasante lá pra lá. Vai ser top, hein? Estermina na metade. Tô morrendo de frio. Mas tá suave. Cara, tô querendo muito domar esse... Opa, acho que é uma runa aqui, hein? Ah, não. Caraca, eu vi esse negócio aqui e pensei que era uma runa, velho. Cara, deve ter uma caverna pra essa minha. Ah, não. Que susto. Opa, não ia tirando. Não ia tirando, hein? Aqui, ó. Aqui nessa regiãozinha é pra ter. Porque é um semi-pântano, né? Tem bastante água e tal. Vamos ver se tem, hein? Parece da hora. Tá acabando a estamina, velho. Melhor eu pousar aqui mesmo? Putz, calma a estamina. Ah, tem um carne aqui. Olha o jeito do grifo, cara. Cara, não. Não, velho. Deu ruim, 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 deu ruim. Taca, velho. Só tem um bicho voador aqui na minha metade. Caraca, será que eu risco levar porrada e voar? Nossa, quanto lobo, cara. Frank lobo aqui dá mais de 100 de dano, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus. Já era, velho. Nossa, o grifo já era, cara. Nossa, um lobo já foi, outro já foi, outro já foi, um carne já foi. Boa. Caraca, olha o grifo. O poder do grifo. Agora só faltam os bichos aqui, né? Caraca, eu nunca imaginei isso, grifo. Do nada, né? Ah, tem um tirano. Caraca, que bicho é esse, velho? Esse Trudonte aqui é infinito, né? De imortal o Trudonte. Caraca, olha isso. O bicho não morre. Sorte que os lobos e os carnos eram na nível baixo, né? Se eles fossem no mesmo level que esse Trudon aí, velho, já era, cara. Já era, total, velho. E o bicho ia ser evaporado o nosso bicho aqui. Ok. Eu ia colocar essa calça, mas já tem uma aqui. Nossa, mas essa aqui é muito melhor, cara. Ok. Estamina recuperada, podemos dizer, né? Deixa eu ver se eu peguei carne nobre. Boa, peguei, peguei. Peguei. Quero muito carne nobre, porque... Vamos usar carne nobre pra domar, né? Olha o Esmirhal aqui, ó. Será que eu domo? Não, eu tenho que sair do bicho, né? Não, deixa pra lá. Caraca. E só bora, velho. Ah, aqui... O que foi isso? Caraca, eles estão... Ah, acho que aquele Brachiosauro, hein? É, acho que aquele Brachiosauro caiu aqui, cara. Ah, no Italião. Ah, acho que ele foi matar um bicho. Tem casinha castor aqui, tem uma armadilha ali, pelo jeito. Tem comédia. Nem a pó que não tem de ir nos fugos aqui, cara. Eu vim de tão longe. Ah, velho. Eu vou mais pra cima aqui, porque não dá pra enxergar aqui do chão, cara. Um pouco mais alto. Vamos ver. Opa, opa. Olha, olha. Ali na frente tem, ali na frente tem. Deixa eu ver. Olha, ó. Caraca, velho. 135. Boa. 4.700 de vida. Perfeito, velho. Perfeito. Perfeito. Muito, muito, muito absurdo. Muito bom. Ok, vamos, então, ousar aqui mesmo. O Denosucos. Cara, eu não me lembro se ela tá pondo uma Denosucos no modo imersivo e tem, cara. Ia ser muito bom. Já sei o que tem aqui. Olha, ele tá vindo pra cima de mim. Ah, ele tá com a boca aberta. Eu vou lá, né? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. O problema é que eu vi que tem um dilo ali. Se o dilo bater nele, cara. Cheguei. Elemental. Corre. Nossa, não foi nada. Ai. Velho. Caraca, ele tá louco, amigo. Vocês viram que não foi nada a porcentagem de time nele, cara? Olha lá, velho. Foi pouquíssimo. Pouquíssimo mesmo. É, o problema é se alguém bater nele, ele brigar. Ele brigar, ele pode brigar, mas se alguém bater nele, vai resetar, né? Isso já vai ser... Olha o dilo ali, cara. Pelo jeito, ele não tá resetando. Ele não tá resetando. Inclusive, ele bugou, cara. Olha quanto apagaio lá, velho. Caraca, velho. Eu tô pensando se eu tento domar no modo imersive taming ainda, que ia ser muito bom. Tem um negócio aqui. E o journal. Vou fazer o journal aqui. Daí eu não preciso fazer a viagem, né? Madeira, palha e fibra. Eu não preciso fazer a viagem de lá, na base, até aqui. Demora muito tempo. Daí eu vejo aqui já se ele doma no modo imersive taming. Nossa, cara. Peguei muita madeira. Ou não, né? Se ele domar no modo imersive taming, vai ser muito bom, cara. E vai ser um taming muito mais rápido, né, cara? Vai ser um taming muito rápido. Mas é desse jeito que doma ele. Não sei se perceberam. Ele abre boca. E eu dou só a carne na bocadilha ali, velho. Fechou. Ok. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui no chão. Tá colocando no chão aqui. Eu vou colocar ali em cima do tarno e o grifo. É mais seguro, pelo jeito. Vou jogar fora essas madeiras aqui, senão eu vou ficar muito pesado. Não vou conseguir correr. Eita, não consigo correr. Aí. Coloca aqui mesmo. Taming journal. Dei no sucos, hein? Vamos pesquisar aqui. Vai aparecer o coisinho de pesquisar? Dei no... Doma, cara. É possível domar. Boa. Esse daqui, eu não sei se era um X. Eu vi alguma coisa no nome dele. Mas acho que era um X de no sucos, hein? E vamos lá. Ele abre 74. Precisa de combate. Então, uma das coisas que muitas vezes eu tenho, né? Que é o braço de H-Rex. Cara, é um taming bem completo, né? Bem da hora, cara. Olha lá. Ele abriu a boca. Mas... Eu tô em dúvida se eu domo assim ainda ele, sabe? Olha, ele fica pra lá comigo, cara. Eu vou tentar subir aqui, ó. Para ele não... Será que ele vai subir aqui, velho? Eu vou correr. Eita. Uma pedra aqui. Pô, esse tá tranquilão agora, acho que. Trai que me proteja, hein? Meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Não! Coi, 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 coi. Olha lá, velho. O bicho é bravo demais. Como que tá o taming dele? Cara, acho que eu vou domar ele assim mesmo, porque eu... Ah, não. Pensei que ele tava... Tava pronto pra ser domado. Caraca, velho. Ele tá comendo o trike ali, velho. E esses bichos aqui atrás de mim, cara? E eu morrendo de frio aqui, né? Vamos ficar de olho. Só de olho nele. Bem tranquilo. O problema é que ele tá sempre ficando bravo comigo, né? Isso que eu tô pensando, cara. Como que eu vou... Me proteger, entre aspas, velho? Se eu estiver devagar. Acho que ele vai abrir a boca, hein? Ele tá paradão. Então, como eu fico olhando ele, eu vou tentando usar zero no inventário. Ele tá parado. Opa. Ah, não. Pensei que ele ia abrir a boca. Que raiva. Cheio de papagaio de mim. Sai daqui, velho. Olha, abriu a boca, abriu a boca, abriu a boca. Corre, corre, corre. Às vezes eu fico por muito tempo, às vezes fica por pouco, né? Aí, boa. Corre, corre, corre. Olha lá, cara. Boa, ele foi atrás do papagaio lá. O passarinho, né? Ele fica longe de mim, pelo menos. Não, cara. Velho, esse pai não fica bravo comigo. Ele fica bravo com... Ele fica bravo comigo mesmo. Cara, mas ele é muito bonito, velho. Tá louco. Assim, claro. A cor dele é meio feia, né? Velho, outro peixe ali, cara. Ô, louco. Outro dentro ali, cara. Ô, louco. Aí sim, velho. Aí, muito bom. Tá. Tem dois. Eu vou domar um. Eu não sei se eu domo outro no modo imersive. Tem, mim? Esse pai eu domo, cara. Porém, que daí tem que ir lá na base, né? Opa, liberou a boca, liberou a boca, liberou a boca. Agora que eu vi. Percei para ele... Percei para dar tempo, né? Claro que eu não fiquei com a perna quebrada. Aí. Tomou um danão de queda ali, velho. É... Minha água tá baixa. Com sede, velho. Então aí, vamos ver se eu tomo uma água aqui rapidão, então. Toma água! Aqui eu não tomo água. Fazer um lugar mais fundo. E o bicho tá me em três em mim. Toma água, velho. Aí, tomou. Beleza. E o problema não é que eu tomo rende fio, velho. Olha lá. Ah, eu tenho um peitoral aqui, ó. Tenho capacete também. Vamos ver se esquenta eu. Cara, foi o seguinte. Eu vou tomar no modo imersivo teme porque tá demorando demais, velho. Vou botar lá na base. Vou fazer as rações, né? E eu já volto, hein? Show de bola, cara. Estou aqui. Vamos lá. Vamos ver se funciona o teme depois que eu já dei um teme dele, né? Eu já fiz um pouco do teme dele ali. Vamos lá. Vamos jogar lá o bait em cima dele lá. Acho que ficou longe, cara. Mas ele tá indo lá. Beleza. Não, eu joguei sem querer, cara. Eu vou pegar aqui rapidão. Eu vou correr aqui já. Meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo muito bravo com esse inimigo, cara. Nossa, o bicho tá vindo. Olha aqui, velho. Aí. Caraca, ele tá com a boca aberta ainda. Não, não, não. Aí, boa. Ah. Será que foi já? Porque sumiu o bicho. Acho que eu buguei, cara. Caraca, ele tá tranquilo comigo. Não me come, não me come, não me come. Não. Ah, acho que ele tá brigando com os bichos aqui. Cara, fiquei com medo agora, hein. Mas. Eu suspeito que o teme dele. É... No modo tradicional. E misturado com o modo do Mr. Teme. Só que, como tem esse papagaio em cima de mim, atrapalha muito. Mas muito o teme. Cala lá. O bicho ali vai porrar também. Pode comer. Pode bater nesses bichos aí que eu não lio, cara. Só atrapalha mesmo. Mas olha isso. Ó. Viu? Parece eu confortar. Confortei, domesticando. Que da hora, cara. É, eu buguei, velho. O teme dele. Caraca. Uma dica, hein. Não comece os dois teme ao mesmo tempo. Ai, dá ruim. Sai agora, cara. Mato o apaguei de uma vez, velho. Muito chato esses bichos, cara. Não é que eles estão com bastante, né. Mesmo ele tendo pouca vida, eles estão com muito, velho. Dá uma raiva. Aham. Eu vou jogar no chão aqui. Olha que ele queira comer, né. Olha, tá vindo, parece. Ah, não. Desistiu. É esse bicho, cara. Esse bicho tem esse em cima. Atrapalha muito, cara. Velho, ele atrapalha muito mesmo. Vou ver se eu consigo bater neles. Eu vou deixar essa carne aí. Vou ver se eu consigo bater nesses bichos aqui, cara. Sério, eles estão atrapalhando demais, cara. Pô, ele comeu lá, velho. Eu suspeito, hein. Vamos lá. Pô, ele abriu a boca. Aparecear. Não, me coma. Aí. Cara, eu vou jogar mais uma aqui, porque ele comeu. Vocês viram. Vamos lá, velho. Que item louco, velho. Aê. Sai daqui, seu sapagai. Porém, que é level alto até, né. Ó, uma parece que correu em mim. É, não. Tá voltando. Ah, velho. Sai daqui. Ô, ele abriu a boca. Calma aí. Vamos ver se eu consigo fazer um carinho neles aqui. Aparecear. Ó. Ah, ele comeu aquele ali. Beleza. Falta pouquinho, cara. Falta pouquinho. Velho, o time assim é misturado. Vocês viram, cara? É muito daorinha o time dele assim. Eu tô, ó. Lembrando, eu tô com a carne no time de pós-inventário. Pelo lógico, era só eu chegar aqui e dar carne. Eu fiz carinho agora. Mas também, ele não tá bravo comigo. O processo de batalha dele meio que pulou. Porque eu já tinha iniciado o time dele antes. Eu só dei uma porradinha nele. Não sei se vocês perceberam. Uma porradinha. A porradinha que eu dei, deu os 660 de dano. Mas menos isso, eu não vi direito. Mas contou como todo o dano já pro time. Pô, domou, velho. Eu nem... Eu nem precisou comer. Ah, ele comeu. Ah, ele comeu. Caraca, eu nem percebi. Velho, que da... Foi muito diferente, cara. Eu não esperei nem um pouquinho que seria assim. Curti. Curti demais. Vamos pegar ele aqui agora. Porque, velho... Absurdo, cara. Absurdo. Curti demais o time dele ali. A mistura dos dois, né? Podemos dizer. Foi da hora, cara. Foi da hora. Eu não vou domar aquele outro, não. Um já é o suficiente pra gente. E é isso, velho. Mas, cara. Vou finalizando o vídeo por aqui, hein? Deixa o like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo. Que vai ajudar muito a crescer. Eu curti demais, cara. Foi muito a mistura. Foi tudo aqui, né? Foi um aprendizado. Foi um aprendizado muito da hora. Dei domagem, dei denosucos. Um bicho muito da hora, cara. Vai ser muito útil. Vai ser muito útil. Mas, então. Deixa o like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo. Que vai ajudar muito o canal a crescer. E tchau, falou e... Até mais. E tchau, falou e...